Qual é o grande negócio que está para surgir para 2019? Olha, é difícil prever, porque de repente aparece, como apareceu há três meses atrás, um POC gigantesco. É difícil você prever para os mercados, mas eu sinto que utilities é um filão enorme. Logísticas, medicina, por causa do preço dos equipamentos, área médica. E eu acho que a agricultura vai demorar um pouquinho, mas também vai acontecer através das grandes fabricantes, tipo John Deere, Tratores, essas pessoas vão começar a já vender isso embarcado. Isso é uma outra coisa muito legal que a gente está percebendo. A ideia é que as fábricas, para não citar nomes, já vão, por exemplo, fábrica de refrigeradores, já vai vender embarcado o IoT, a fábrica de televisores. Isso custa menos de, para uma fábrica, menos de seis dólares para botar dentro de um televisor, dentro de uma geladeira. Então, ela já vai prover serviço, vai ser IoT as a service. Esse é o grande filão. Não posso comentar muito que eu tenho sobre a NDA, mas um filão de IoT as a service. Existe um grupo enorme que está nos procurando, que quer botar isso em baterias. Então, ele vai conseguir rastrear o carro, vai conseguir fazer tudo. É importante ver que essa coisa de IoT as a service muda o conceito. Isso é muito legal. Isso está acontecendo agora, de seis meses para cá. Vocês estão percebendo que não é para ele vender aquele device. Ele vende uma solução, onde ele vai vender demanda de energia, no caso, ou demanda de pulverização. É um dente da engrenagem. IoT as a service, acho que é o futuro de 2019. Quase um ano depois, como que a WND avalia o mercado brasileiro? O mercado brasileiro está efervescente com a IoT. A IoT virou o assunto do momento. Todas as empresas falam em IoT. Todas querem otimizar a produção, otimizar os recursos, baixar o custo de operação das empresas. E isso é exatamente o que é a IoT. O IoT, como a gente se referiu, era um tsunami que hoje está chegando, já está próximo à praia. As pessoas já estão vendo essa onda tecnológica que está chegando, que está se avizinhando da gente. O mercado está respondendo muito a isso. Todo mundo fala sobre a IoT. Então, é uma questão, acho que de tempo, final de 2018, começo de 2019, vai ser fundamental. Vai ser um ano da IoT no Brasil. Hoje, quais são as aplicações mais demandadas para a WND que está com uma rede nacional? É, então, primeiro a gente falar sobre a WND que em menos de um ano fez uma rede. A gente está em todas as capitais brasileiras. A gente cobre hoje 122 milhões de pessoas. e está crescendo assustadoramente, muito rápido. É muito bacana participar de um processo desses e as respostas que acontecem no mercado. Então, a gente está muito focado e teve algumas surpresas, como foi o caso do agrobusiness. O agrobusiness não está maduro ainda para isso. A gente tem que lidar exatamente com pessoas do campo, com fazendeiros que não conseguem enxergar ainda muito, a não ser grandes empresas. É difícil lidar com isso, mas, por outro lado, utilities, que a gente estava assim, achando que seria terceiro colocado, está em primeiro lugar disparado. Utilities hoje é o mercado da WND no momento do Brasil que mexe exatamente com isso. São 12 bytes. Então, você pode medir um medidor, você pode saber, pode desligar e ligar em situações no meio, por exemplo, do Mato Grosso, onde só entra motocicleta e, às vezes, com chuva nem isso, só a cavalo. E aí você desliga o medidor, você demora uma semana para religá-lo, está perdendo o faturamento. Então, com o IoT, você religa em 12 horas o medidor. Então, é muito prático para esse tipo de controle. Água, luz, gás ainda não, mas água e luz disparou os POCs e as consultas sobre isso. Outra coisa que tem crescido muito é a parte de logística. É muito importante o público entender o que é um traqueamento e o que é uma logística. Traqueamento é uma coisa quase que real-time, a cada minuto. Não é isso que a WND se propõe. A WND, com a tecnologia ZigFox de alto alcance, ela foca na base da pirâmide. Ou seja, você quer saber se o pallet de uma montadora chegou na fábrica em tempo. Tem montadoras que têm 12 fábricas pelo Brasil. O Rio Grande do Sul fabrica os estofamentos, o outro fabrica o escapamento em Minas. Eles têm que chegar juntos na fábrica, senão para uma linha de produção, que é um custo enorme. Então, esse é como se fosse, como você comentou, é um grande RFID que pega o Brasil inteiro. O RFID só passa num portal. Você tem que estar a 5 metros de distância para poder funcionar. Esse não. Ele funciona em quilômetros, em quilômetros. Então, o caminhão sai de Porto Alegre, de uma fábrica, de estofamento. Passou por Curitiba, vai passando por Florianópolis, as nossas cidades que vão passando. Vai tendo informação que já passou por ali. E vai chegar, o cara sabe que se passou em Curitiba, vai estar em São Paulo em 6 a 7 horas. Então, ele tem certeza que não vai parar a linha. Isso tem um... Então, essa é a parte logística. É logística de saber, por exemplo, dentro de um hospital, onde é que estão os aparelhos médicos caríssimos, tipo o distribuidor, coisas assim. Onde é que estão as máquinas de tomografia, se estão funcionando, se não estão funcionando. Então, a logística é outro mercado de expansão enorme. Cresceu muito esse mercado de logística e as pessoas estão entendendo essa aplicação. Então, vamos lá.